Vai aparecer pra você aqui, ó, quadradão. E botar no VS. Sobe um joinha, tá bom? Boa tarde, pessoal. Tá começando mais um Link Sebrae. No programa de hoje a gente vai falar um pouco sobre como as micro e pequenas empresas se tornaram uma oportunidade muito bacana pro jovem brasileiro. E mais, você tem alguma dúvida sobre redes sociais? A gente tem uma dica bem bacana pra você. A pesquisa do Sebrae mostrou que no ano passado, mais de 2 milhões e 800 mil pessoas com até 24 anos foram contratadas por micro e pequenas empresas. Esse número representa uma oportunidade bem bacana pro jovem brasileiro que tá buscando uma oportunidade no mercado de trabalho. Pra comentar um pouco esse número, a gente tá ao vivo com o Davi Jerônimo, que é consultor do Sebrae São Paulo. Ele tá por Skype com a gente. E ele vai comentar um pouquinho sobre esse número. Davi, conta pra gente como que o empreendedor pode aproveitar esse funcionário novo, disposto, que quer entrar aí no mercado de trabalho. Realmente, o empreendedor tem que buscar essa energia, essa força que está vindo do mercado de trabalho com capacidade, com vontade de crescer, com vontade de trabalhar a sua força de trabalho e capacitá-los, treiná-los e fazer com que eles façam parte da gestão do seu negócio. Se você tiver um funcionário alinhado, bem treinado, bem qualificado, você pode utilizá-lo pra outras áreas da empresa. Lembrando que o candidato, a vaga, ou o seu colaborador, ele tem uma chance de crescer mais do que fosse numa empresa grande. Por exemplo, ele pode te ajudar na área de vendas, no fechamento do caixa, na compra, na gestão, na estratégia. Então, vale a pena você contratar esse funcionário, esse colaborador, qualificá-lo, treiná-lo. O Sebrae também tem vários cursos em EAD, pode ajudá-lo a qualificá-lo, um fluxo de caixa, um curso de vendas, pra que você consiga utilizá-lo da forma mais preciosa dentro do seu negócio, pra que ele possa ser um aliado, depois ser um líder aí dentro, pra ele ser um gerente futuro, com que a sua empresa cresça com profissionais capacitados. Então, essa força que vem, é jovem, é muito importante para o fôlego da tua empresa. Legal. Davi, você comentou um pouco sobre esses produtos do Sebrae. Quais exatamente podem ajudar esse empreendedor interessado nesse novo funcionário? Por exemplo, um funcionário que entra aí pra uma venda de balcão, né? Você pode fazer um curso de marketing, ele pode fazer um curso de fechamento de caixa, um fluxo de caixa, ele pode fazer um curso de controles financeiros pra te dar relatórios, pra você tomar decisão, ele pode fazer um curso de controle de estoque, pra controlar o estoque da tua empresa, e não fazer você comprar muito, né? Ele pode te ajudar na estratégia e na gestão do teu negócio. É uma coisa bem preciosa pro dia a dia da empresa. Legal. Muito obrigado, Davi. Valeu pela presença. Tá. E pessoal, a gente tem outra dica bacana pra você. Na quinta-feira agora, a gente tem um live empreendedor especial pra quem quer entender um pouquinho mais sobre mídias sociais. A gente tem como convidado o pessoal do marketing do Girafas. Eles até, inclusive, mandaram um vídeo bem bacana pra gente, porque eles têm um trabalho super legal nas redes sociais. Vamos assistir esse vídeo, essa mensagem. Legal, né pessoal? Eles usaram esse vídeo pra responder um comentário de um cliente no Facebook. E eles vão contar esse e outros tantos casos na quinta-feira, às 4 horas. Não percam, hein pessoal? E gente, se você ficou com alguma dúvida, se você quer tirar alguma dúvida, mande aqui nos comentários. O link Sebrae vai ao ar de segunda a sexta, sempre às 5h30. E tanto no YouTube, no Facebook e no Periscope. Muito obrigado e até amanhã.